E aí gente, beleza? Marcos, canal Nerd 4.0 Vamos lá em busca das 100 moedas desta fase do tormento, ok? Antes disso, dê o like, se inscreva no canal e acione o sino para notificações Bora pro jogo! Vamos lá gente, voltando com o Mario Em busca das 100 moedas Deixa eu jogar isso aqui Mario não gente, depois de jogar isso aqui Eu vou até parar de gravar um pouco Porque esta fase aqui Tá braba pra mim O negócio aqui tá feio A fase é sinistra Menos uma moeda pra coleção Ah, é nóis, olha que me quebro O cara parou lá, não é nóis? Vamos lá Aqui é o seguinte pessoal, escorregou e já era Já era Tudo que você pegou Vai para o espaço Sem dó nem piedade Aqui é chatinho demais Ai Cadê esse fogo aqui? Ainda tem esses treco aqui? Ainda tem esses treco aqui? Que eu não quero pegar Ai, consegui Ai, que alívio, estou morrendo dele direto É só que eu quero sair daqui Ai, que alívio, estou morrendo dele Vai, é novo Ai 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 Aproveitar aqui essas moedonas né O que é isso? Eu vou pôr uma vida Vou pegar logo aqui do... Ponga Ah não 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 não! Ai 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 Vamos lá E a gente tem que ir nesse cara, porque tem um monte de moedas. Aqui acho que não tem mais não. Aqui tem uma estrela. Ai, cai não. Ai, caí. Que sorte que eu não cair, poderia ter sido pior. Ah, isso aqui ajuda também. Boa! Vou pegar esse baixinho aqui. Tá cheio de moedas. Vai, pega Mario. Cadê? Ai ai ai, peguei. Esse cara aqui também. Corre não. Boa! 57, ajudou muito. Esse cara aqui também vai ajudar. Ai 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 ai. Boa! 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 Depois eu volto aqui para ver os bumbas. Eu vou tentar pegar logo. Boa! 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 só aqui já tem, só aqui já vai ajudar muito ainda tô nervoso assim não tem jeito, eu não posso arriscar vamos lá precisamos dessas moedas aqui sobe muito, tá vendo? vai Marlo 77 não pode desperdiçar não não pode desperdiçar não já não 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 Aí, 89! Agora finalmente a gente tem que sair daqui! Ai! Medo de cair! Cadê a câmera? A câmera não ajuda! Dessa vez eu não quero a estrela! Não quero! Agora temos que sair daqui! Boa! Boa! Nossa! Gente, parece brincadeira, mas foi... Foi extremamente tenso. Vocês não fazem ideia. Vamos lá. Aqui é bomba. Bomba, você não vai atrapalhar não. Boa! Vamos subir aqui. Ai, vida. Eu estou a fim de vida agora. 98, gente. Ai, ai, ai. Vai, mano. Ai, ai, ai. Ah, vou conseguir. Nem vou precisar entrar na... Ai, que luta. Conseguimos. Tá aí, vou sair da fase, não quero mais ficar aqui. Vitória. Minha filha sendo do quarto agora. Bem, gente. Valeu. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Se inscrevam, deem um like, compartilhem, acionem o sino para as notificações. Valeu. Valeu.